Presidente Hudson Leal, deputado Hudson Leal, médico, amigo, colega, deputados presentes, deputada Janete de Sá, que acabou de usar a palavra, os técnicos dessa casa, a quem eu me dirijo com muito respeito, e os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras de São Mateus, Linhares, a Grande Vitória, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim. Venho aqui hoje. Primeiro, gostaria de dizer aos meus colegas, deputados e deputadas, que nesse final de semana, visitei Cachoeiro de Itapemirim, visitei duas escolas em Cachoeiro de Itapemirim e uma em Conceição do Castelo. Gostaria de dizer que essa foto que está aí, eu estou aí com a nossa superintendente Sileida, de Cachoeiro de Itapemirim, de toda aquela região, e todos os coordenadores do Liceu, Liceu Muniz Freire, que é uma escola modelo para o Espírito Santo, desde que eu era adolescente. Fizemos muitos torneios aí, nessa escola, o Colégio Mons. Elias Tomasi, onde eu estudava em Mimoso do Sul, com o Liceu, considerando que são 40 minutos de Mimoso ao Cachoeiro de Itapemirim. O Liceu foi reformado no governo passado, começou no governo Paulo Artung, e continuou no governo passado. O Liceu está, assim, uma escola muito bonita, como sempre foi, e com uma alegria, reinando dentro da escola muito grande. Quero parabenizar a diretora, parabenizar todos os técnicos daquela escola, e os alunos que me receberam com muito carinho. Vamos passando aí, por favor. Aí nós fizemos uma reunião, e o que eles me pediram lá, me pediram segurança fora da escola. Dentro da escola tem as câmeras em todos os cantos, eu acabei olhando para ver se realmente essas câmeras pegavam a escola inteira. pega a escola inteira, e mais fora da escola, portanto, nas proximidades da escola do Liceu, está precisando de segurança hoje mesmo. Já fiz uma indicação para o governador Paulo Artung, já fiz uma indicação com cópia para o nosso secretário de segurança. Quero passe, por favor. Essa é outra escola, essa escola é nova, Cachoeiro de Itapimirim, é a escola Presidente Vargas, ainda não foi inaugurada, é uma escola que tem todos os equipamentos, pode ir passando, todos os equipamentos aí, escola estadual Presidente Getúlio Vargas. Então, essa escola é uma escola que ainda não foi inaugurada, mas já está em plena atividade. E eu tive uma surpresa muito grande nessa escola, deputado da Vitória. Tive uma surpresa grande, porque encontrei, pode passar, encontrei, aí nós só fizemos uma bela reunião com a diretora Rita, os professores todos, e a nossa superintendente, a Cileida. É uma reunião onde, nessa escola, algumas reivindicações foram feitas, só do ponto de vista, como a escola está bonita demais, os professores querem ficar nessa escola, e estão preocupados, por quê? E aí que vem a bela surpresa, deputado Guerino Zanon. Gostaria que os deputados vissem o que Cachoeiro está exportando para a Vitória, para a nossa escola viva. Passa, por favor. Olha aí, eu entrei em uma das salas de aula, eu entrei em uma das salas de aula para conversar com os alunos. Isso era sexta-feira, 15 para meio-dia, e eu, então, brinquei com eles, que eles estavam doidos, estavam com fome, 15 para meio-dia, deputado da Vitória. E eu fiquei, assim, achando que... Não era isso, deputado da Vitória. Olha a surpresa que eu tive nessa escola. Vê se Deus não é do meu lado. Olha só. Coloque, por favor. Veja aí, deputada Janete. Estou agora na escola Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas. É uma história desse Brasil fantástica. É um momento que esse Brasil cresceu muito na época de Getúlio Vargas. E aí, nós estamos falando do nosso voto. Vamos falar só do nosso voto, em 1932, foi quando nós começamos a votar. Era o presidente, o presidente Getúlio Vargas. Então, essa escola aqui, uma escola nova, que não vai ser inaugurada, mas os alunos daqui são fantásticos, educados, finos, bonitos, desfusados. E a nossa professora aqui, olha a Glaucia. Essa professora, olha bem para essa professora, chamada Glaucia. Eu pensei que ela come, né? Porque já faz meio-dia. Mas, na verdade, a professora Glaucia foi selecionada para a Escola Viva. E ela está indo para o Vitória, para a nossa Escola Viva, em São Pedro. O primeiro projeto, o projeto de novo da Escola Viva, já deu um produto de cachoeira, da Viderinha. A nossa capital secreta do mundo vai nos remeter a encaminhar, a enviar a nossa professora, a Glaucia, que passou na seleção. Não poderia ter encontrado na escola o melhor resultado do que a do presidente Getúlio Vargas, que está com a estrutura fantástica. Todos os nossos companheiros da Comissão de Educação, a começar pelo Bruno Lamas, que é o nosso vice-presidente, a nossa Raquel Lestra, o nosso Bruno, Marcos Bruno, e o nosso conterrâneo daqui de Cachoeiro, o nosso Rodrigo Coelho, todos estão convidados, são da Comissão de Educação, junto comigo, que sou presidente, e estão convidados para conhecer aqui a nossa escola, que não foi inaugurada ainda, mas está assim maravilhosa, os alunos maravilhosos, os nossos centro tecnológicos, todos muito bem equipados, e os laboratórios, enfim. Gente, vamos gritar aqui, viva a escola pública, viva a escola pública estadual! Viva! Continue, por favor, daí dessa escola, nós fomos para conhecer a escola de Conceição, obrigado, deputado Guerino, pelas palmas. Nós fomos conhecer a escola de Conceição de Castelo, a única escola estadual em Conceição de Castelo. Fiz uma pequena reunião à tarde, e depois participei de uma festa julina, mas eu nunca vi tanto amor, tanta alegria, os professores todos presentes, e as famílias todas presentes. Olha só, gente, que coisa mais bonita, havendo a escola inteira nesse pavilhão, fazendo a escola... uma... o governador disse, para eu não usar o nome de quadrilha, ele disse que quadrilha já tem demais, é festa junina, festa julina, ali, olha. Então, pode passar outra foto. Olha, todas as famílias de Conceição de Castelo, olha que tinha, nesse mesmo momento, estava sendo celebrado o velório do nosso amigo Edinaldo, do professor Edinaldo, mas, como já tinham feito tudo, suspenderam o baile, mas fizeram a festa julina, agradando, assim, os alunos, e as famílias, e os professores, a diretora, enfim, quero dar os parabéns à escola de Conceição de Castelo, única, estadual. Rapidamente, também estive em Cachoeiro, fazendo audiência pública, a deputada Janete de Sá, sobre o feminicídio, onde nós falamos lá, fizemos audiência pública com a Polícia Civil toda, presente, toda, toda, literalmente. Quero parabenizar a Gracimere, nossa, nossa, chefe da Polícia Civil, dizer a ela que ela fez o protocolo de uma forma perfeita, nós estivemos lá, fazendo uma reunião com o prefeito, com os vereadores, com a Polícia Militar, com a Secretaria de Segurança, e eu quero dizer que nós estamos realmente, convidamos ao ABEI todos os juízes e juízas daquele município, nós estamos fazendo em todo o Estado as reuniões feminicídio. Portanto, falando, explicando o que significa essa nova lei, uma lei do dia 9 de março de 2015, que veio acrescentar o artigo 7º ao artigo 121 do Código Penal, onde o assassinato contra a mulher, questão de gênero, esse assassinato, agora, ele tem, com certeza, uma penalidade maior, que é de um terço, oito, cinquenta por cento, dependendo do assassinato, da forma como é cometido o assassinato, e não tem mais fiança. Portanto, além da Maria da Penha, veio agora a lei, que, na verdade, que é o feminicídio, que é o assassinato de mulher, com a intenção de matar o sexo feminino. Então, nós estamos fazendo, deputado Guerino, deputado Almir, deputado doutor Efto, deputado padre Honório, deputado Majeski, deputado Hudson Leal, e todos os nossos companheiros aqui de trabalho, técnicos, nós estamos fazendo uma cruzada para explicar o que é feminicídio nos municípios maiores, mas iremos também nos municípios menores, como estamos indo a Anchieta, quero convidar já o deputado Almir para estar lá conosco, depois vamos para Guarapari, que já, essas duas já estão marcadas, e a outra, nós vamos fazer em São Pedro, vamos convidar os deputados aqui da capital para estarmos em São Pedro, para discutirmos o feminicídio. e hoje à noite, claro, às 19 horas, estamos fazendo a sessão solene em homenagem ao escritor, homenageando assim com a comenda, Rubem Braga, aos nossos escritores, Capixaba. Todos os deputados e deputadas e todas as pessoas que estão nos vendo agora estão convidados. Muito obrigada pela tolerância, deputado Hudson Leal. Toda vez que eu vier para a tribuna, deputado Hudson, eu vou querer que V. Exª esteja na presidência. não me perturbou, deixou eu concluir o meu pensamento. Muito obrigada. Está joia. Obrigada.